Vamos voltar aos Estados Unidos com a Evelyn Bastos para falar sobre o anúncio da vitória de Joe Biden nas eleições. Evelyn, como foi a reação aí em Washington? Olha, Giovanna, as ruas aqui perto da Casa Branca ficaram lotadas. Uma multidão veio comemorar o resultado das eleições e muitas pessoas disseram estar entusiasmadas com possíveis mudanças. Mas a vitória do Biden não agradou a todos. Os eleitores republicanos de todo o país também foram às ruas para protestar. Eles dizem que houve fraude, embora nenhuma evidência tenha sido apresentada. E agora esperam que outros estados sigam o exemplo da Geórgia e comecem a recontar os votos, como a gente vê agora na reportagem. Panelaço, buzinaço, dança. Foi assim que a divulgação da vitória de Joe Biden foi comemorada em algumas partes do país. Poucos minutos após o anúncio de que Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos, a rua aqui na frente da Casa Branca ficou absolutamente lotada de apoiadores do Democrata. Com muita festa, é inclusive difícil de perceber aonde que acaba essa enorme multidão. Eleitores como Margaret e Mark estavam emocionados ao celebrar também o fim das eleições. Para Breonna, é tempo de esperança. Ela e as amigas trouxeram champanhe para comemorar e pretendem ficar por aqui até a madrugada. Mas para a campanha de Donald Trump, a corrida presidencial ainda não acabou. Logo depois que as projeções apontaram Joe Biden como vencedor, o Partido Republicano divulgou um comunicado negando os resultados e afirmou que a partir de segunda-feira vai contestá-los nos tribunais. Trump tem feito uma série de críticas à apuração. E sem apresentar provas, diz que as eleições têm sido alvo de fraude. Em diversos estados onde Biden foi projetado como vitorioso, eleitores republicanos pedem a recontagem dos votos. Ed Palmer espera que isso possa mudar o resultado das urnas. Caso contrário para ele, Biden levará o país à beira do precipício. Nas redes sociais, Joe Biden disse estar honrado por ter sido escolhido para liderar o país e afirmou que será um presidente para todos os americanos, para aqueles que votaram e para os que não votaram. O ex-presidente democrata Barack Obama parabenizou Joe Biden e a vice Kamala Harris e acrescentou que a esposa Michelle e ele estão ansiosos para apoiar o próximo presidente e a primeira-dama, Jill, como puderem. O republicano Jeb Bush também parabenizou o presidente eleito. Ele é irmão do ex-presidente George W. Bush.